Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o vereador Oswaldo Lopes. Bem, Oswaldo, as pessoas não têm muitas vezes a noção de como que se dá a tramitação de um projeto na Câmara. Mesmo na universidade, eu já constatei isso, ou os vereadores propõem projetos demais e que morrem ali mesmo, ou as pessoas cobram, às vezes, a aprovação de um projeto sem saber como que é uma luta partidária, às vezes, lá dentro. Então, eu gostaria que você explicasse mais ou menos. Primeiro, antes disso, você não considera que a questão dos animais, as alianças feitas na Câmara, todo o jogo democrático que é feito lá dentro, você não acha que é uma questão super partidária? Bom, foi bom você tocar nisso, Miriam. Eu estou muito feliz com a minha participação na Câmara, porque eu já consegui o respeito de todos os vereadores. Independente de partido, se é esquerda, ou direita, ou centro, todos os vereadores já me respeitam e já sabem que eu sou o vereador da causa animal. Também, talvez, porque você respeite os outros vereadores, né? Sim, sim. Então, assim, a minha lida com eles no dia a dia é de amizade com todos. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Aura Carolina, do PSOL, ela está conosco na nossa Comissão de Proteção aos Animais. Quer dizer, ela respeita, ela gosta, ela está envolvida na causa animal. Ela é vegana. E, da mesma forma, eu já me falei com ela que estou também aberto a estar junto com elas nas questões que ela luta. A questão das ocupações, né? Sim, as ocupações. A Isadora e outros. Lógico, que é uma grande luta e eu respeito muito. O importante dentro da Câmara é isso, é respeito. Eu acredito que você tem respeito com o seu companheiro, o seu par, né? Você realmente avança lá dentro. Eu tenho certeza que os meus projetos de leis, eles vão avançar dentro da Câmara. Você me perguntou como é que funciona. Isso. Como funciona? Bom, todo mundo acha que é simples. Que é simplesmente o vereador cria um projeto de lei e no dia seguinte ele já está em votação e no mês seguinte, no máximo, ele já está sendo aprovado pelo prefeito. Não funciona dessa forma. Você cria o projeto de lei, ele passa pelo protocolo, ele é protocolado, ele é dado uma numeração para esse projeto. Esse projeto, ele tem que tramitar dentro de quatro comissões. Então, ele tramitou nas quatro comissões, ele teve aprovação das comissões. Uma delas é a de legislação. Tanto é que a gente sabe muito bem que tem muitos vereadores que colocam projetos inconstitucionais para votação, porque é isso da mídia. Eu já vi um caso desse. A pessoa propôs, no caso a vereadora, propôs um projeto para proibir o comércio de animais no mercado central. Ora, isso era totalmente anticonstitucional. Você não pode proibir um estabelecimento. Você pode propor ou o fim do comércio, o que é irreal, ou a regulamentação do comércio, que talvez seja o caminho que seja sendo mais adotado. Sim. Até tocando nesse assunto, é importante falar do mercado central, porque eu sou cobrado com relação a isso diariamente. Em todos os posts que eu coloco nas redes sociais, existe sempre o comentário e o mercado central. O mercado central é a coisa mais complexa que se possa imaginar. Ali existem outros interesses. Eu não tenho medo de falar com relação a isso. Ali tem desembarcadores por trás disso, tem juízes, promotores, delegados. Então, a questão é... São frequentadores e apoiadores. Assidos do mercado, amigos do dono do mercado central. Então, existe um convívio de que tudo que se tiver voltado para o mercado central, qualquer lei que proíba a venda daqueles animais, que realmente é um absurdo, é um corredor da morte. Eu conheço até pessoas que defendem a luta contra o comércio de animais no mercado central, porque, por mais que tenha melhorado ainda uma coisa muito cruel, os animais passam os finais de semana lá, ou no escuro, ou absolutamente sozinhos. E pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu não estou acusando pessoas do mercado central, mas pessoas simpatizantes que ameaçam defensoras de animais. A gente não sabe de onde que origina essas ameaças, mas elas existem. Eu fui, vou até aproveitar a oportunidade, ontem seria o dia da minha visita técnica ao mercado central. Eu cancelei a minha visita técnica porque eu já sofri uma ameaça antes de ir. Então, é bom deixar isso gravado. Então, é muito complicado. Ah, mas a tramitação, depois que é aprovado por essas quatro comissões... Passou pelas quatro comissões, esse projeto de lei, ele vai para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele junta com os demais processos, projetos que ele tem. Então, a partir do momento que ele é por ordem de chegada aos projetos, ele vai dando entrada em plenário, em votação. Alguns necessitam de 28 votos, outros de 21. Então, 21 ou 28 votos. Vai depender muito do projeto. Se for um projeto realmente... Polêmico. Polêmico, complexo, ele vai precisar de 28 votos. Mas a maioria dos projetos lá são 21 votos. Alguns projetos do executivo que vem para a Câmara são 28 votos. Isso para entrar em pauta? Para entrar em pauta. Ele já entra em plenário para a votação. Ele é votado em primeiro turno. Então, ele passou em primeiro turno, ele tem a votação de segundo turno. Aí, sendo aprovado, ele vai para o nosso prefeito, Alexandre Calil. Ele tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar esse projeto. Se ele veta o projeto, esse projeto volta novamente para a Câmara. Ele voltando para a Câmara, os vereadores têm que ou votar a favor do veto do prefeito, para manter aquele veto, ou contra o veto. Então, a gente não existe a possibilidade de, mesmo assim, derrubar o veto do prefeito. Mas é importante falar que o nosso prefeito, o Alexandre Calil, ele está muito preocupado com a causa animal. Estive reunido com ele e, juntamente, até com a esposa, a Ana Calil, que também é uma defensora, gosta de animais. Ela também tem alguns projetos que ela quer estar colocando junto conosco. E eu estou muito, assim, esperançoso de que, realmente, o momento da causa animal chegou. O momento é esse. Eu acho que, dessa vez, nós vamos caminhar com um grande sucesso, um grande avanço na proteção animal em Belo Horizonte. Nossa, Deus te ouça. Eu tenho certeza disso. E Deus está te ouvindo. Essa vez vai. Não é? Vai acontecer muita coisa boa. Agora, mudando um pouco de assunto, que no terceiro bloco nós vamos enfocar só os seus dois projetos prioritários. Infelizmente, nós tivemos, na Universidade Federal de Minas Gerais, dois eventos lamentáveis. Um, no complexo Letras, Fafiche, Escola de Ciência da Informação, onde pessoas, até da minha ONG, da Basta Adotar, colocaram pontos de alimentação para os animais. Porque os animais com fome, eles incomodam as pessoas na cantina. Eles estão lá porque foram abandonados ou são resultado do desequilíbrio ambiental. Nós fizemos pontos de alimentação, que são vasilhas adaptadas, vasilhas para alimento e para água. Nós compramos até com uma certa dificuldade em pontos adequados. Primeiro, lá, um funcionário foi lá e pisoteou e destruiu os pontos. Não aconteceu absolutamente nada com ele. Nós registramos um boletim na Polícia Militar. E depois, no campus da saúde, aconteceu uma coisa semelhante. Uma aluna de pós-graduação, ela orientada, se é que eu posso usar essa palavra, pelo professor orientador, também recolheu alguns pontos de alimentação e jogou no lixo. E ameaçou. Cada vez que vocês colocarem alimento, eu farei isso de novo, porque o meu orientador me mandou fazer isso. E o orientador assumiu o que fez mesmo, ameaçou a pessoa, com a postura corporal, arrosbrados. E eu fiquei chocada, porque essa pessoa, eu não vou dizer o nome, porque está em tramitação, em investigação. Nós registramos também um boletim de ocorrência contra o funcionário lá da Letras e contra esse funcionário, contra esse professor da UFMG. Me choca muito, porque é um professor, doutor de renome internacional. E eu sei que você vai à reitoria conversar sobre isso. Nós já estamos com uma reunião marcada na reitoria e a gente quer saber realmente que forma que isso pode ser, o que pode ser feito para isso mudar a realidade dos animais na UFMG. Não é certo uma faculdade, se não me engano, é a quinta do Brasil. Uma das cinco maiores do Brasil. A Letras é nível internacional, é o mais alto nível da Universidade Brasileira. É um campus maravilhoso, um meio ambiente perfeito e os animais têm que conviver lá em harmonia. Então, eu acho que até contradiz tudo o que a UFMG tem de histórico positivo no meio de educação. Então, a gente está procurando agora reunir com o pessoal da reitoria. E aproveito para falar o seguinte, nós já encaminhamos ofícios também ao Ministério Público. Essa é uma briga que eu estou comprando. Eu acompanho essa luta de vocês já há alguns anos. Essa não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceu em outras vezes. Nós sabemos muito bem disso. Mas, dessa vez, a gente espera realmente que isso aconteça pela última vez. A gente não quer que isso aconteça mais. Nós somos dispostos a tomar atitudes mais severas com relação ao ocorrido. Lá também no campus da saúde, com a Ana e a Vânia. A Ana e a Vânia. A Vânia e a Vânia Gouveia. É um trabalho maravilhoso que as meninas têm. Um trabalho comunitário e que as duas retiram do próprio salário mil reais cada uma. Eu estou sabendo de tudo isso. Quer dizer, não tem um centavo de dinheiro público. Apenas o apoio político. Que eu tenho a impressão que é isso que os movimentos de defesa querem. Eles querem, da UFMG, que também está com problemas financeiros, um apoio político a uma política de controle de população felina, canina, no campus. Um apoio político. Sim. Eu manifesto com o Vila Alta. Foi mês passado. Nós tínhamos reunidos. Pensei para o professor Vila Alta, ele teve até naquela reunião nossa, lá na Câmara, na Comissão de Proteção aos Animais. E ele, juntamente com você, né, Miri, você sabe que nós estamos empenhados em resolver essa questão. Já está nos trâmites finais. Eu creio que, mais tardar, final de abril, a gente já tem uma posição definitiva de o que vai ocorrer, até com relação a esse médico, né? Uma pessoa que, deixa eu te falar, é impressionante saber que é uma pessoa formada com curso de medicina. tem uma atitude, né, tão degradante, tão desumana, né? Os animaizinhos, os gatinhos, eles não têm culpa de nada, né? Eles só querem carinho, querem a atenção de todos, são dóceis. E o controle, né? Tem que partir para a castração, né? Isso. Bom, mas vamos fazer outro intervalo. E a gente volta daqui a pouco já com os dois projetos prioritários do vereador Oswaldo Lopes na sua gestão frente à Câmara de Belo Horizonte. Até daqui a pouco. Sous-titrage Société Radio-Canada